E ae pessoal, aqui quem fala o WOKM66 e estamos aqui de volta em Skyrim E... Bom, eu tô invadindo uma doença pra fazer a próxima missão do jogo E esse bicho não dropou soldo dessa vez, que droga Bom, basicamente eu tô tentando completar essa missão Eu já consegui o segundo poder, que é o... Eu consegui na verdade 3 poderes de runa Só que... Não é o Freeze Rodar completo, é o Freeze e o Hulk ainda Mas... Eu consegui um outro que me faz dar um dash pra frente muito rápido Que provavelmente eu vou ter que usar ele agora Aqui ó Ó... É... Tá força e balance Agora eu tenho o... Winking Que é esse daqui Que eu vou ter que usar agora E o que é preso E o que é preso E o que é preso Bom, vamo lá né Desativar os 3 e ae... É... Não acreditou o primeiro Eu consigo também esse machado aqui Eu consigo também esse machado aqui Esse machado tá com... Tá com... Um negócio que quando eu mato um inimigo De vez em quando eu posso absorver o poder dele Que legal E... Ah... Tá difícil aqui hein Tem que chegar Já correndo Então vamo lá Beleza Tá... Mãe Coisa ainda ta viva Tava E agora a gente vai começar com a pirotagem Por causa que... Tem... Essas placas aqui no chão E se eu pisar nessa bagaça Pega fogo Então vou ter que ficar usando essa... Essa habilidade aqui como dash Pra me não pegar fogo Então eu vou ter que ficar usando essa... E aqui meio que os bichos ignoram isso, né? Ai, filha, mano. Eu acho que drena a minha estamina, essa feia. Me deixa muito mais lento. Então tá, né? Eu vou ter que pegar o arco. Vou ter que ter pra ele na flecha mesmo. Cadê o outro ali? Então tá, né? Por isso que é um balanço. Vai se vira. Tá. Vou ter que aparecer um outro aranha ali. Então eu já vou ter uma balanço. Vou pegar o norte e vou. Que sorte. Vou pegar o outro ali. O que é isso? Oh Ok, agora eu vou recuperar minhas flechas De graça não tá não Nossa, eu tô pesado Ele virou pro alvo, mas que não era pra ter pegado Uma flecha minha aqui Ok, peguei Ah, deu essa certeza aqui Peguei uma flecha que não era pra ter pegado Colocando seus 300 quilos Peguei uma quest Ficou muito tese ainda Scroll Senão eu ia te preparar essas camadinhas Creio de gente pra caralho Lífas Então tá, é aqui que a gente lita Livros de Skyrim né Também, aquela hora Vai dropar de novo isso daqui em algum lugar E aí E aí E aí E aí Caraca E aí E aí E aí E aí Bom, eu tô Um pouco no cagaço Por causa que isso daqui apareceu Eu não sei onde que eu vou parar Eu não sei onde que eu vou parar então É só salvar aqui antes que dê ruim né Eu tenho uma surpresa a mais Eu tenho uma surpresa a mais Eu tenho uma surpresa a mais Ah Ok Eu quero que você nãoisation não né Só pra garantir né Se não vai levantar Eu acho que não é bom já tomar uma apontada nesses caras. Eu sou o Geno, ok. Eu sou o Geno, não tem que quebrar, não tem nada. Ok. Sabe que eu insisto em abrir um negócio? Sempre está escrito vazio, né? Vou pegar esse olho que está aqui dentro do sofá, né? De qualquer maneira eu vou ficar com o inventário cheio mesmo. Tá, já estou lerdão, né? O que? O escudo vai, o arco vai, o couro pra caralho. E a machada que eu já tenho. Tá, deixa eu ver aqui se eu posso eliminar mais algum peso. Estava querendo absorver o poder disso aqui. Isso daqui também. Não. Não. Esse negócio encantado não é erradinho. É bom ficar jogando por fora, destra da Major. Ah foda-se, vou embora você então. Por ali ao lado é só tirar um pouco mais de dano. Esse machado aqui das almas, ele é bem OPzinho até. É um negócio de almas pra gente também, quando a gente mata alguns inimigos. Mas eu acho que tem que matar eles usando o carregado do machado. Ou seja, não posso ficar gastando estamina à toa pra matar o inimigo. Tem que matar, o último golpe tem que ser com o carregado e ele vai sugar a alma do inimigo. Que legal até. Vamos lá, né. O cargaço, ó. Mas que... Bom, do último vídeo explicando aí, né. Porque eu tô no cargaço. Porque eu tirei aqueles mods lá que deixavam super overpower. E tipo, tô jogando totalmente honesto aqui. Sem nenhuma trapaça, sem nenhum código. E sem macetezinho. Ih, esses vals só tem bosta, né. Parece que alguém já passou e luteou o lugar. Deixou as merda pra trás. Tem uns livros queimados. 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 Ok. Vamos ver o caminho alto. Eu deixo tudo. Caveira aqui. Cojo de coisa. Não tem nada que eu queira aqui. Isso daqui, ó. Vamos esperar que viraram pó. Esqueci de pegar o loot deles e já fez virar o pó. Essa manga tinha dois livros. Isso que é legal, é que eu tô com um inventário cheio de item encantado. Então não vou pegar. Só pra constar que esse lugar é longe pra caceta. Fiquei mó cota andando de cavalo pra chegar aqui. E eu tive que salvar muitas vezes no meio do caminho. Porque tinham alguns gigantes que estavam aparecendo e os filhos da puta me matavam com um hit só. Então... Bom... Esse lugar aqui foi tanto difícil pra... Pra chegar nele. Mas bom... É... Tá foda mesmo. Ah, e eu vou tá deixando aí... Se eu lembrar, é claro, se alguém colocar aí nos comentários... Um código especial... É... Que você vai poder usar em qualquer jogo na Steam. Esse código você vai ter que usar no jogo... Na Steam. Você vai ter que ir lá... É... Clicar com o botão direito no jogo lá dentro da biblioteca na Steam. Abrir propriedades. E lá... É... Abrir... De forma especial. Você vai colocar esse código. Que é o código que eu coloquei aqui no Skyrim. Esse código ele vai deixar o jogo com menos lag. É... Eu achei meio... Meio estranho... Tipo... Um código ter esse poder, mas... Sim... Eles criaram um código que tira o lag do jogo. E se eu lembrar... Eu vou colocar aí... Eu tava enfrentando um pouco de problemas aqui... Queda de frame... As vezes tava travando... Coisas do tipo... E eu coloquei esse código e... Funcionou. Tá com muito menos lag. O jogo não tá mais travando tanto como travava antes. E... Tipo... É... Algumas partes das animações não apareciam essas... Essas armas. Essas coisas aqui. Tava parando de aparecer por causa do lag. Que tava forçando o jogo ficar no mínimo do mínimo do mínimo. Pra rodar. Mesmo assim... Tava tipo... Tendo uma queda de FPS gigante. E aí eu coloquei esse código e resolveu. E aí vai... Tá com as pernas abertas aí. Tá. Ok. É... Agora eu vou ter que achar meu cavalo. Não sei onde diabos foi parar meu cavalo. Eu tenho... Eu tenho esses tintos de zoeira que eu não posso ver ninguém... Morto. Que eu vou e... Tirar a roupa das vítimas. Só pra deixar elas no frio. Peguei. Deve ter ingredientes. É bom sair pegando ingredientes de vez em quando pra... Pra você saber... Se... Se... Serve pra fazer algum tipo de poção. Tô procurando meu cavalo. Ele tava por aqui. Tá vendo os magos que eu matei aqui, né? É... Estão com a etapa aí diferente agora. Tá pra trás. Tá vendo who? Vai pra trás né? Bom, eu também tô sabendo que tem lugares que tem baú secreto e coisa do tipo. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão me dizer coordenadas, se vocês querem que eu siga, pra encontrar esses bols secretos e itens secretos, normalmente estão em pedras, em árvores e coisas do tipo, e aí eu vou desmentindo aí dos lugares e falando quais são os lugares que são mais recomendados. Bom, vamos ver aqui, né, pra onde eu tenho que ir agora. Nossa, que longe pra caramba. Tá, vamos dar um fast travel, depois eu dou um jeito de eu achar meu cavalo, por causa que ele se perdeu no mundo. Nossa, que da hora essa armadura, hein. Capacete de armadura bacana, hein. Ó, que louco. Isso aqui eu acho que é pra elf. Ó, os detalhes dele lembram um elf. Maris alongado, queixo e a orelha do elf. É um capacete que... Capacete élfico. Interessante. E o da hora do Skyrim é que dá pra você interagir com os itens que estão aparecendo. Como o jogo foi muito bem feito, ele tem como mostrar a riqueza de detalhes de cada item que eles expõem aqui. Até esse capacete que parece muito simples, ele, tipo, revela algumas informaçõeszinhas sobre ele. Olha, da hora, ele tem, tipo, a lona na frente, que serve pro inimigo não ver seus olhos. Uma estratégia de combate, tipo, deixa bem dark pra assustar o inimigo. Parece que assim ele não consegue ver suas emoções, não consegue sentir seu medo. Então, tipo, fica mais ameaçador pro inimigo. É, mas é da hora, hein, esse... esse almo élfico. Ó, gostei, gostei. Bom, eu tô level 10. Eu não tô com um nível tão alto como eu estaria se eu estivesse usando mod ainda. Esse daqui, tipo, foi só matando os bichinhos, matando inimigos básicos das missões. Todas as missões que eu fiz foram só as missões principais. Tô fazendo as missões principais uma seguida da outra. Depois eu vou fazer as secundárias pra upar um pouco mais e também pegar alguns itens interessantes. Só que ele me, é... me disser como que eu faço pra aumentar a carga de peso. Meu cavalo foi parar aqui. Como que eu fiz a mãe? A pessoa não me esperou. Safado do caramba esse cavalo. Tudo bem? Sim, tá bom. E vamos ver aqui. Vai desmatar ela de load, né. Vamos ver se vai acontecer. Aqui. Você tá conhecida... Eu sou a presidência. É meu negócio que me acompanhe os senhores. Seu estúdio, né? Bem, nós não temos uma sala de atos, mas você pode ter o outro lado esquerdo e se tornar em casa. Então você é o dragão que eu estou ouvindo muito sobre. Eu acho que você está procurando isso. Nós precisamos falar. Segue-me. Nós temos espaços e comida. Beleza também. Eu coiso. Muito mais para dizer. Você pode me ajudar com certeza. Acho que ela vai me dar algum item. Não entendi. Clique a porta. Agora nós podemos falar. O que? O que? Sério, eu pensei que ela... Tem alguma cena que eu preciso censurar. Aparentemente não. Que louco. A pele de verde parece que você é o dragão que você é o dragão. Eu espero que eles estão certo. Então... 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 Surprised? I guess I'm getting pretty good at my harmless innkeeper act. You can't be too careful. Thalmor spies are everywhere. I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. Hmm, that's not good. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate Dragon Slayer. You are the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Você pode fazer isso? Você pode devourar uma alma de dragão? Sim. E você vai ter a chance de provar isso a me mais tarde. Eu sabia que os Greybeardes iriam você lá, se eles pensavam que você era dragão-born. Eles são nada, se não predictable. Quando você chegou aqui, eu sabia que você era o que os Greybeardes sentaram, e não uma planta Thalmor. Os Greybeardes não estão apenas voltando, eles voltam para a vida. Eles não foram embora por todos esses anos, eles foram mortos, mortos e mortos anos atrás de meus apreses. Agora algo está acontecendo para trazer eles voltando para a vida, e eu preciso você para me ajudar a me fazer isso. Um ano passado, eu disse quase o mesmo que uma colega de mine. Bom, aconteceu que ele era certo e eu era errado. Um ano passado, eu disse quase o mesmo que uma colega de mine. Eu sei que eles são, e eu descobriu onde o próximo vai voltar para a vida. Nós vamos lá, e você vai matar aquele gão. Se nós succedemos, eu vou te dizer algo que você quer saber. Você deveria 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 saber. Eu arranguei para ter Faryngar recuperar a dragonstone para mim. É o que eu faço. Eu faço coisas acontecer de trás de cima da escenação. Depois de tudo, aqui você é. Você deveria saber. Sim, a map of ancient dragon burial sites. Eu vei que eles são agora vazios. O pattern é muito claro. É parece que está spreadando do southeast, starting em geral, near Riften. Você deveria saber. A dragonstone foi uma map de ancient dragon burial sites. Eu vei que eles são agora vazios. O pattern é muito claro. É parece que está spreadando do southeast, em geral, near Riften. The one at Kynesgrove is next, if the pattern holds. You'll be back. If you're really dragonborn, this is your destiny. Então tá. Lembra que eu falei que a gente ia encontrar outro livro por aqui? Então, aqui está. Mas, por enquanto, vou tentar fazer algumas poções. Onde eu fui. O que é isso? Bom, vamos tentar aqui descobrir outras poções, né? Bom, vamos tentar aqui. Bom, vamos tentar aqui. Boa! 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 Bom, ok, né? Paralisia, isso aqui pode ser bom, né? Vamos ver aqui, Enchantments Então tá, né? Enchantments Então tá, vamos absorver esse Enchantments Ah, esse escudo aqui é bom para lutar contra dragão Vamos ver aqui, né? Bom, basicamente... Vou tentar Enchantar, né? Alguma coisa... Então tá, Cross... Soltar... Ok Eu vou Enchantar... A Span, né? Solja... Deixa eu ver uma soja... Tem uma chiqueira, gente... Enchantments ... Música Bom, acabei perdendo nesse ciclo O que nós temos aqui, né? Bom... Deixa eu ver aqui... Tem uns... Caraca, precisando de um gigante... Caraca, que foda. E aí... Os itens aqui... Eu não tinha visto até... Com o outro, quem é? Pegou o outro... Que louco... O que vocês estão botando aqui pra mim? Tá. Precisa de... As pedras da alma... E... As garrão... Um... Um... Ah... Um... 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 Um né... Um... Um... Ah... Um... Bom, agora eu estou com alguns itens aqui que vai dar para fazer algumas poções diferentes. Vamos lá, ingredientes. Vou tentar misturar esse dedão com esse bagulho de gelo. É, não deu. Ok, eu vou misturar esse ovo. Ovo, né? Seria morte e vida. Então, vamos ver aqui. Não. Acho que eles não tem muito. Se apresenta aqui não. Apagou, ok. Apagou, ok. Apagou também, ok. Uma poção com muitas estátuas. Ah, não deu muito certo. Muitas poções falharam. O sol já está vazio. E bom, vamos ver aqui, né? Agora eu posso abrir esse chest. Ah, agora eu posso, né? Agora eu estou liberado. Ah, agora eu posso pegar uma coisa aqui. Não quero pegar esse copo, não. Vou pegar até as duas moedas. Não quero pegar nada. Ah, merda. Pegue o copo. Ah, ok. Ah. Ah, querendo. Ah... Ah, certo. Ah, certo. Ah, certo. Ah, depois vou ter que visitar esse lugar. Eu tô com 4 kg a mais de porcaria. Uma coisa está acontecendo para trazer os dragões de volta à vida. E eu preciso de você para me impedir. Você vai voltar, se você realmente é dragão. Então, qualquer coisa que você precisa, olhe. Olhe. Vamos ver se tem aqui, mano. Ah, não tenho uma... Nada muito importante. Opa, isto aqui eu quero. A melhor arma e armadura. Você está procurando uma nova arma? Até a próxima. Bom. Caraca, mano. Eu sei que isso aqui é fraco. Ele cabia uma mão só. É ótimo, mano. Você realmente acha que eu posso ser um blacksmith algum dia, Papa? Como você e o Greymane? Ou talvez, mesmo como você? Oh, eu sei. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que isso aqui. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você não tem visto. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo. É um pedido, né? O mago, sendo implacável, provavelmente não É bebo É um pedido, né? Ah, você trouxe o chão de Jorgen Wimkel Bem feito Você já passou todos os desafios Vem comigo É hora de nos reconhecer a você como Dragontor Você está prontos para fazer a final palavra do Unrelenting Poder? Que significa? Vai, né? Vou montar Eu não, quero aprender mais poderes Essa espada é muito louca pra mim, ó É uma foda Com todas as três palavras juntos, esse chão é muito mais poderoso Use it wisely Master Wolfgahar Will now gift you with his knowledge Oh, dá Forn Vou para o Senhor VouASTar São os pônicos Poder Por que tem que se transformar? É um pedido Você já conseguiu Fazer um treino com o Dragontor Se지만 ele poderávamos Poder 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 Deixa eu ver aqui É Balance Force Balance Pulse Cruz Rodar Caraca Ah, isso dá um pouco de medo até Ele está ali Lá vem e vem E vai lá É Ó Fico Fico Dovahil Você ouviu a voz do Carabay E passou por vezes O curto Rodar está aberto para você Caraca, mano, conseguiu o cross-roldar completo agora Bom, agora eu tô aqui no cross-roldar completão Então tá, vamos ver pra onde que a gente tem que ir agora Provavelmente vai ser pra escola de magos, né? Não, eu vou ter que voltar pra aquela taverna, né? Mas, meu, conseguimos o cross-roldar completo nesse episódio Meu, show de bola, eu já quero testar já Poder aí, um dragão, acho que no próximo episódio Já vou chegar já ruxando os dragão mesmo Tentar matar um Meu, tô louco Alguém também me disser Alguns lugares pra aumentar... Something's happening to bring the dragons back to life And I need you to help me stop it Something's happening to bring the dragons back to life And I need you to help me stop it Kynesgrove, there's an ancient dragon burial near there If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it I can't wait around for you to make up your mind I'll meet you at Kynesgrove Don't waste time getting there Ok Bom, agora vamos pra próxima missão Cadê meu dragão? Meu dragão, meu cavalo Também surgiram nomes pro meu cavalo Como é que eu vou conseguir essas... Um gêmeos sol... Não dá pra passar pra aqui... Opa! Não vai cair na água não! Ô, ô, o cavalinha... Tá, vamos ver... Puta porra, longe pra caralho... Bom, foi mais longe do que o último né... E bom pessoal, chegar lá vai ficar para os próximos vídeos, que é um lugar longe pra caramba, então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal se você já não for inscrito, compartilha nas redes sociais E bom, deixa eu colocar esse amuleto, colocar o capacete, esse capacete aqui dá magia nele, eu achei legalzinho Mas é isso pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá aquela força no like, no favorito, se inscrevendo no canal pra ajudar E é isso, olha quem falou, olha quem vazou e fui! Vamos lá cavalinho! E aí